Asteróide 2024 GJ2 um alerta para a humanidade Graça e paz queridos irmãos Eu sou o profeta pastor Marconi Silva E hoje trazemos uma mensagem de extrema importância e urgência para todos nós A palavra do Senhor nos guia e ilumina nossos passos Mesmo em tempos difíceis Em Apocalipse 6, 12 está escrito Muitas pessoas se perguntam se estamos diante do fim do mundo E é sobre isso que iremos refletir na mensagem de hoje Nossa fé será nossa âncora E a palavra de Deus será nossa luz nas trevas Antes de começarmos gostaria de pedir um favor especial a você Nosso querido espectador Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui E deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este Por favor inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva Ative o sininho para receber todas as notificações E deixe seu like Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês Compartilhar a palavra de Deus é um ato de amor e fé E com o seu apoio podemos alcançar ainda mais vidas e corações sedentos pela verdade Vamos juntos nos aprofundar na palavra do Senhor E entender o que Ele nos revela sobre os sinais dos tempos E como devemos nos preparar para os eventos vindouros Estamos vivendo um período de grande agitação no cosmos Com desastres espaciais e fenômenos astronômicos nunca vistos Estes sinais podem nos parecer assustadores Mas eles são a confirmação das profecias bíblicas Que nos alertam sobre o fim dos tempos A palavra de Deus nos mostra que em meio às calamidades Há esperança e salvação para aqueles que se mantêm firmes na fé Precisamos estar preparados espiritualmente para enfrentar os desafios que virão Confiando plenamente na proteção e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo Recentemente a órbita do nosso planeta foi palco de alguns incidentes Que por pouco não provocaram um verdadeiro desastre Trazendo consequências incalculáveis para toda a humanidade Esses eventos não foram devidamente divulgados pela grande mídia Que subestimou sua verdadeira relevância e magnitude Por isso nós viemos aqui contar tudo o que conseguimos encontrar para vocês Entre esses fenômenos destacam-se A passagem de um asteroide que esteve muito mais próximo do que o esperado da Terra Dois satélites artificiais que quase colidiram O que poderia ter colapsado nossos principais meios de comunicação e navegação A realização das primeiras manobras militares no espaço pelas forças especiais dos Estados Unidos e da China Indicando que uma possível guerra espacial pode estar mais próxima do que esperávamos O primeiro susto foi provocado por um asteroide chamado 2024 G-Snoto 2 Um pedaço de rocha espacial com mais ou menos o tamanho de um carro Ele foi descoberto pelas observações do Telescópio de Pesquisa Panorâmica e Sistema Rápido de Resposta Mais conhecido pela sigla Pan-STARS Esse dispositivo está localizado no Havaí, território que pertence aos Estados Unidos E tem o papel de buscar objetos no espaço que possam apresentar algum perigo à Terra A divulgação e o monitoramento da trajetória desse corpo estranho Foram feitos pela ESA, a Agência Espacial Europeia O que mais impressiona neste caso é que ele só foi identificado dois dias antes de passar bem perto de nós Provavelmente isso se deu por conta do seu tamanho Que não é tão relevante comparando as escalas espaciais Mas mesmo assim, isso serve de alerta para mostrar o quanto ainda precisamos evoluir neste quesito Isso também é válido para a precisão dos aparelhos que usamos para fazer essas medições A primeira estimativa dizia que o asteroide passaria a cerca de 19 mil quilômetros da Terra Mas na verdade, ele esteve a 12 mil quilômetros de nós Uma distância 30 vezes mais próxima do que a Lua Mas eu não quero que vocês me entendam mal Fazer um cálculo tão preciso como esse, medindo a distância, velocidade e tamanho de um objeto Um objeto que está a milhares de quilômetros em um espaço quase infinito e praticamente sem iluminação É extremamente complicado Por isso, uma margem de erro como essa é ínfima E este feito já é muito impressionante Contudo, fica cada vez mais claro que precisaremos investir nesse tipo de investigação E nas possíveis soluções para nos livrar de ameaças como essa Especialmente se quisermos assegurar nossa sobrevivência por aqui por mais algum tempo No fim das contas, o 2024 GJ2 passou por nós E apesar do susto, ele continuou sua trajetória Viajando a uma velocidade de aproximadamente 52 mil quilômetros e quilômetros de H Ele continua sendo monitorado, mas não deve se tornar uma ameaça Estima-se que ele só irá se aproximar novamente entre 2048 e 2093 Mas não deve chegar mais perto do que 206 quilômetros da nossa superfície Se tivesse caído por aqui, esse asteroide poderia provocar grandes estragos na região de seu impacto Especialmente se atingisse uma zona muito populosa como uma grande cidade Mas ele sozinho não representou uma grande ameaça para a humanidade Diferente do nosso próximo caso que vamos te apresentar agora Hoje em dia, existem cerca de 11.500 satélites circulando o nosso planeta Sendo que mais ou menos 9.000 deles continuam ativos Esse número pode não parecer tão grande Já que estamos ouvindo falar sobre eles com muito mais frequência nos últimos tempos Mas eles estão se multiplicando de maneira exponencial E isso é extremamente perigoso E eu vou te explicar o porquê De 2019 para cá, a quantidade de satélites artificiais em órbita praticamente quadruplicou Atualmente, por volta da metade deles são da Starlink A empresa de comunicação liderada por Elon Musk Que oferta serviços de internet para o mundo todo O plano do bilionário é lançar pelo menos mais 40 mil dispositivos como esse Para melhorar a qualidade de conexão dos seus usuários E expandir sua atuação mesmo nos territórios mais inóspitos da Terra Além disso, a China tem planos de colocar mais 25 mil satélites Para ofertar um produto similar ao da Starlink E concorrer com o americano que foi pioneiro nesse tipo de serviço E ainda existem outras empresas de diversos países que gostariam de fazer o mesmo Isso sem contar as outras aplicações desses aparelhos Como o auxílio na navegação por GPS Que faz com que a Boeing e outras companhias de aviação Recebam autorização para enviar seus próprios satélites Para ajudar na operação das suas aeronaves E nós nem estamos levando em conta os usos militares desses equipamentos Tudo isso somado faz com que a expectativa de lançamento de novos satélites Para os próximos anos seja de aproximadamente 400 mil Um número infinitamente maior do que já temos atualmente O problema é que esse congestionamento pode ser extremamente perigoso para nós Pois se esses dispositivos se chocarem uns contra os outros Poderia desencadear uma série de acidentes Que colocaria a vida de todos nós em risco E foi exatamente isso que quase aconteceu Quem nos deu a notícia foi a ex-astronauta e vice-administradora da NASA Pam Melroy Durante uma fala que aconteceu em um simpósio realizado no estado americano do Colorado Ela mencionou que o acontecimento foi impressionante e assustador Tanto para ela que já participou de pelo menos três missões espaciais Como para toda a agência e órgãos de defesa internacionais Noticiado em primeira mão, a NASA possui um satélite muito importante Conhecido pela sigla TIMED Que traduzido do inglês significa Termosfera, Ionosfera, Mesosfera, Energética e Dinâmica Ele é usado para medir e analisar vários parâmetros de nossa atmosfera Por isso sua trajetória é constantemente monitorada pelo órgão responsável por ele Acontece que, enquanto os agentes estavam fazendo esse acompanhamento Eles descobriram que havia outro objeto em rota de colisão O satélite espião russo Cosmos Doente-221 Que já está desativado há algum tempo O grande problema é que nenhum desses equipamentos possui propulsores Ou qualquer tipo de dispositivo que permita que eles sejam controlados aqui da Terra Ou seja, nada podia ser feito a não ser esperar e torcer Os cálculos feitos pela equipe da NASA estimaram que os satélites se cruzariam a apenas 20 metros de distância O que, como já vimos, não é praticamente nada considerando a imensidão do espaço No entanto, esse número parece ter sido ainda menor Cerca de 10 metros, o que representa uma distância muito, mas muito pequena Aí, nesse momento, você deve estar se perguntando O que poderia ter acontecido de tão ruim com o choque desses dois equipamentos? Será que essas leituras sobre nossa atmosfera são tão importantes assim? De fato, elas são Mas a perda do Timed não seria nem de longe o nosso maior problema Nós estaríamos realmente ameaçados por um fenômeno conhecido como Síndrome de Kessler Que ganhou esse nome em homenagem a um engenheiro da NASA Que falou sobre isso pela primeira vez em 1978 Donald Jack Kessler previu que em um determinado momento em nossa história A densidade de objetos em órbita seria tão grande Que qualquer impacto entre eles poderia provocar uma reação em cadeia Que iria derrubar praticamente toda a infraestrutura espacial global Incluindo os satélites de comunicação e navegação, aeronaves e até a Estação Espacial Internacional E todas as outras construções usadas para manter pessoas em órbita E não para por aí Esse colapso faria com que milhões de partículas fossem enviadas à Terra A milhares de quilômetros por hora Devastando tudo o que encontrassem em seu caminho O que inclui cidades inteiras Sem contar os impactos ambientais que seriam gerados A coisa seria muito mais grave do que podemos imaginar E por falar em gravidade Algo semelhante a isto foi retratado no filme Gravidade Lançado em 2013 Estrelado por Sandra Bullock e George Clooney Se você já assistiu, sabe exatamente do que eu estou falando É por isso que Que inclui melhorar a capacidade de rastreio E monitoramento das partículas deixadas no espaço Além de traçar planos para retirar tudo quanto for possível Para evitar que acidentes como esse ocorram em um futuro próximo Outras agências como a ESA Também já expressaram essa preocupação E estão convocando a ajuda de outras instituições Principalmente das empresas privadas Que fazem uso da nossa órbita Para somar esforços E fazer com que essa retirada Seja feita o mais rápido possível Os planos ainda preveem Que os novos lançamentos Sejam feitos com aparelhos Que incluam uma tecnologia capaz de alterar a sua rota Para facilitar a mudança de trajetória Enquanto ainda não é possível eliminar Todo o resíduo que está espalhado por lá Existe uma estimativa de que Para além dos 11.500 satélites Nós ainda temos mais de 36.000 pedaços de lixo espacial Com pelo menos 10 centímetros E milhões de fragmentos menores E antes que você pense que estes não apresentam uma ameaça séria para nós Qualquer partícula voando a 27.000 km h Pode provocar um dano grave em uma nave ou satélite Mesmo que tenha o tamanho de um parafuso E é por isso que precisamos agir quanto antes Como se não bastasse ter que lidar com esses riscos Estamos prestes a vivenciar O que poderia ser a primeira E provavelmente única guerra espacial A primeira iniciativa desse tipo Começou ainda em 2019 Quando foi anunciada a primeira Força Armada especializada Em assuntos espaciais do mundo A Força Espacial dos Estados Unidos Que funciona como um ramo Das frentes militares já existentes Como a Marinha Exército e a Aeronáutica Inicialmente esse avanço Isso foi visto como algo trivial Até por conta do símbolo do agrupamento Que se parece com uma logo de filme de ficção científica Mas as recentes movimentações Têm deixado claro Que se trata de algo sério E que pode se tornar uma ameaça real A qualquer momento Isso porque a China também tem feito diversas investidas espaciais Que incluem investimento em viagens tripuladas para a Lua O lançamento de sua própria estação espacial A construção de um telescópio Que seria ainda mais avançado do que o James Webb Enfim, parece que estamos vivendo um momento ainda mais acirrado Que a corrida espacial da Guerra Fria Então os Estados Unidos começaram a treinar e analisar Como seria possível conduzir um conflito no espaço Ao mesmo tempo que verificam a existência de satélites espiões Ou qualquer tipo de dispositivo que poderia comprometer sua hegemonia Queridos irmãos, esses eventos nos mostram a fragilidade da nossa tecnologia E a complexidade dos desafios que enfrentamos Precisamos estar atentos e preparados Confiando sempre na providência divina Que o Senhor nos abençoe e nos proteja Guiando-nos com sabedoria e fé Para enfrentarmos os tempos difíceis que se aproximam Em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial Deixe a sua resposta nos comentários Você quer aceitar Jesus como o único e eterno Salvador? Se disser sim, prepare-se para as mais de 8 mil promessas que Ele tem para você Vou deixar nos comentários fixados uma playlist para aumentar ainda mais a sua fé Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão E se você gostou deste vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva Ativar o sininho e deixar o seu like Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal Onde você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos É uma oportunidade única de aprofundar seu entendimento Sobre essas questões tão relevantes e complexas Que a paz do Senhor esteja com todos vocês Amém 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 Amém.